Eu pedi refúgio, valha-se, 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 valha-se! Música Esse corpo, assim, que é um corpo que tem essa dificuldade de integração aqui no Brasil, trazer para a cena, trazer para o público e promover esse encontro entre o refugiado que está sendo abordado aqui no palco e o público é muito importante para a gente. Eu acho que contribui muito para a força desse projeto. Não só como um produto artístico, mas como um movimento político, assim, também. Música Tinha, tipo, uma brincadeirinha de homem-bomba, mas normalmente sai de alguém no grupo que você está. Aí você devolve uma brincadeira ou outra, ele fica quieto, ou, às vezes, você faz uma cara feia e ele entende. Às vezes, você leva de boa e fala, tudo bem, jogou só brincando mesmo. Mas o preconceito médio foi só nas Olimpíadas, quando a pessoa, você sente que a pessoa que está na sua frente está com medo de você, por ser refugiado da Síria. As coisas parecem meio sutil, né? Porque eu não conheço o racismo antes de viajar aqui. Eu falava, ah, talvez isso é o jeito deles, então, aqui o brasileiro é assim. Então, é um processo que a gente demorou para perceber. Porque a maneira, o racismo aqui no Brasil é diferente também do Brasil nos outros países. Aqui se fala que é meio velado, e se fala que isso é muito ruim e perigoso também. Eu acho que o povo brasileiro, ele tem que entender primeiro a historicidade dele mesmo. É um país que se formou dos imigrantes mesmo, né? Então, muitos falam, ah, está chegando o refugiado, ah, está... Mas se esquece que eles têm ancestrais que chegaram aqui enquanto imigrantes, enquanto refugiados também. A sua vida é melhor aqui ou lá? Lá. A minha vida era melhor lá. E se eu pudesse escolher, eu escolheria lá. Na minha terra, como a minha família. Sendo negro, onde eu não sinto racismo. Sendo jornalista, onde eu tenho um trabalho. Falando a língua que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. E num mundo cada vez mais rico, saudável e tecnológico, nunca foi tão grande a falta de cuidado como o outro. Milhares de pessoas estão hoje longe de suas casas, vivendo uma luta diária pela manutenção dos seus direitos básicos.